Oi amiguinhos, acabou de chegar a coleção completa do Winer Bros aqui no McDonald's e a Tia Nanda pegou tudinho pra mostrar pra vocês Tem a Mulher Maravilha que vira o Fred A Super Girl que vira a Múmia O Cyborg que vira a Velma Pois é o Ivy que vira a Ravena O Robin que vira a Daphne O Coringa que vira o Jerry O Flash que vira o Monstro A Batgirl que vira o Salsicha O Batman que vira a Estelar Tem também a Arlequina que vira o Motano O Aquaman que vira o Scooby-Doo E o Superman que vira o Tom Todos eles estão aqui no MEC Deixe seu like, se inscreva aqui no canal E não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos Até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau